Hi, this is lesson 9. Esta é a lição 9. It's still me. Ainda sou eu. Soon, Juliana will be back. Logo, a Ju vai estar de volta. Estará de volta. Como já foi dito antes, escolhe as frases que acha mais fácil e que sabe a tradução e escute-as algumas vezes. Repita-as, como foi explicado na lição 8. E tente fazer outras frases, substituindo uma ou mais palavras. Essa palavrinha for, para, que viemos treinando tanto, também é uma das 15 palavras mais usadas. Se eu pedir a você, write a letter to me. Você entende perfeitamente que eu estou pedindo para escrever uma carta para mim. E é lógico que a carta vem em direção a mim. Se, porém, eu pedir write a letter for me, isso quer dizer, escreva uma carta para mim no sentido de por mim. Talvez, por você saber escrever melhor do que eu. Também podemos nos lembrar que essa palavrinha for, para, às vezes em português, significa por. Vamos acompanhar agora lendo. E, por exemplo, escolhe um dos exemplares para memorizar. Speak to her, for me. Fale com ela, por mim. Speak to her, for me. Vê que o her e me, a entonação é mais fraca. To e for é mais forte. Speak to her, for me. Uma outra frase que também seria um bom exemplo para decorar. Write to the consulate, for me. Write to the consulate, for me. Escreva para o consulado, para mim. Você vai escrever por mim. A pronúncia de consulate. Quase não se pronuncia a sílaba do meio. Consulate, consulate, consulate. O T no final é bem mútuo. Segue mais algumas palavras que a sílaba do meio quase que desaparece. Nas palavras restaurant, restaurant, restaurant. E em chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Você vê, quase não se fala a sílaba do meio. Católico. Catholic. 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 Itália. Italy. Italy. Muitas vezes também se vai escutar assim. Italy. Italy. Somem bem as sílabas do meio. Essas palavras estão aqui só para alertar da pronúncia estranha. A letra T, às vezes se pronuncia como um D e até como um tipo de R. Como por exemplo em, are you eating potatoes? Você está comendo batatas? Are you eating potatoes? Dizer, are you eating potatoes? Também é correto. Aliás, até mais. Vai ouvir mais dizerem internet. Ainda que internet é o correto. Bom, últimos exemplos. Por enquanto. Com a palavrinha for. Thanks for paying. Agradecimentos por pagar. Thanks quer dizer agradecimentos. Thanks for coming. Agradecimentos por vir. Thanks for helping. Agradecimentos por ajudar. Thank you. Significa obrigado, obrigada. Thanks significa agradecimentos. Agradecimentos a Deus. Thanks to God. Try to say in English. Tente dizer em inglês. Try quer dizer tentar. Isso é para você. This is for you. Isso é para ela. This is for her. Eu faço o para ela. I do it for her. Faça um favor para ele. Do a favor for him. Pode nos ajudar? Can you help us? Pode ajudar a elas? Can you help them? Obrigada por esperar. Thank you for waiting. Agradecimentos por pagar. Thanks for paying. Escreva uma carta para ela. Porque a carta vai para ela. Vai na direção dela. Escreva uma carta para ela. Write a letter to her. Escreva uma carta para mim. Write a letter for me. Agora, foi escrever a carta para mim. Por mim. Porque você sabe escrever melhor do que eu. Write a letter for me. Espere por nós. Corra pela sua vida. Corra pela sua vida. Run for your life. Candidatar-se para presidente. Run for president. Candidatar-se para prefeito. Run for mayor. He is running for his life. Ele está correndo pela sua vida. Corre-se numa direção. Então, pela regra, deveria ser to. Por que não é? Por estar se correndo por um motivo que não tem direção. Não pode se correr em direção à vida. Apenas pela vida. Decore frases e seu significado, em vez das regras. Vale mais. End of lesson nine. Aulas individuais de inglês por Skype, para esclarecer dúvidas, para praticar conversação. Entre em contato por e-mail, aqui está escrito, juliewm.woll.br ou elizabeth.w.woll.br. Ainda dá para acrescentar um pouquinho. Quando pessoas fazem um brinde, você vai ouvir, here is to you. Aqui está para você. O que quer dizer? Que o brinde e tudo de bom que se deve conter, deve vir em sua direção. Para você. Então, cada vez que ouvir to ou for, tente descobrir o sentido exato. A tradução e memorize o exemplo. Depois, tente fazer outras frases com a expressão naquele sentido. Por exemplo, agora que você já sabe que o brinde é, here is to you, pode dizer, good luck to you. Boa sorte para você. Ou, to your health. Para a sua saúde. Great success to you. Grande sucesso para você. Pronúncia de success. Faça uma pausa depois de suck. E ses é forte. Success. 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 As regras têm exceções. Não se preocupe com as regras. Nem com as exceções. Decore frases e seu significado. Que é mais fácil e traz mais resultados. End of lesson nine. Eu tenho certeza que a próxima aula a Ju vai dar para vocês. See you. Happy Mother's Day. Thank you. Happy Mother's Day today to all the mothers. Bye. Bye-bye. Bye-bye.